Música Chega, estamos a mais inscrição Chega Então, é isso. Não tem o que fazer. E o set, está bem? Ritze, está bem o set? Ritze! Ritze, está bem o set? O que eu sou é? É isso. E aí! Aie, você não vai embora? Você não vai embora? Eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí Oi gente, meu nome é o site. Oi, guys! Nós somos Dega Productions, e eu sou Jenga. E eu sou Jona D. Eu sou Jona D. Eu sou Jona D. Eu sou Jona D. Eu sou Jona D.